GAME OVER DICE tinha avisado Que existia um tubarão gigante Que poderia existir um tubarão gigante em algum lugar Então eles estavam procurando e de repente Apareceu esse monstro Dos mares mostrando toda a sua soberania Toda a sua grandiosidade Seus dentes pontiagudos também Olha só, pra você encontrar Esse tubarão gigante Primeiro que nessa parte do mapa aí Tem que ter 10 pessoas juntas 10 pessoas ali Fazendo barulho, fazendo um burburinho No mar e de repente aparece Essa fera gigantesca do mar Muito bacana, valeu O youtuber Jack Frags Que encontrou isso aí Será que tem alguns outros bichos Outros monstros que a gente não viu ainda Podia ter um polvo gigante Que acaba com embarcações, ia ser muito massa Mas não sei, se tiver A gente vai mostrar pra vocês O que é isso aí Legenda por Sônia Ruberti